Fecha o som aí. Boa noite nação brasileira. Tudo bom? Hoje estamos aqui ao vivo e a coisa diretamente da sede do Anjo do Império para falarmos sobre positivismo. Hoje temos o nosso grande e conhecido ponta de lança, não, é o nosso canhão bem grandão, o Marcos Ferrari. Temos também o nosso querido André Martins, também o nosso querido Tiago Lima. Eu vou chamar só você de Tiago Lima, aqui de Sertilho. Sertilho despertando para a bunda aqui. E não esqueçam, sábado aqui na sede do Anjo do Império, o Aquilizado de 941. Teremos uma reunião às 14 horas, sobre os eventos da Semana da Pátria, hein? Compareçam, tragam seus amigos, não precisam de apoio aí, porque nós vamos ajeitar a coisa, hein? Boa noite, Marcão! Muito boa noite, Arlino, muito boa noite a todos que estão assistindo aqui no canal Hoje do Império. Tem muita coisa a tratar, isso aqui vai pegar fogo hoje e, logicamente, nós temos novidades aí da Casa Imperial, principalmente para falar do primeiro Encontro Monárquico de São Paulo. É isso aí. Vou fazer uma correção, já que você falou aí na Casa Imperial, me puxaram a orelha. O Sorruco, ele é responsável pela nossa revista Herdeiros do Porvir. Nada mais do que falamos, certo? Boa noite, nosso querido, amado, nosso pré-candidato, por enquanto, até sábado, André Martins. Boa noite, Arlindo, boa noite, Tiago, boa noite, Marcos, boa noite, seguidores do canal Hoje do Império e do canal Monarquia Livre. Estou muito feliz de estar novamente aqui fazendo um hangout com vocês. Espero que possamos instruir, esclarecer bastante dúvidas do pessoal sobre o que é o positivismo, contar novidades que talvez vocês não saibam. Então, estamos aqui, façam as perguntas, curtam as páginas dos meus dois amigos aí e tenho certeza que vocês vão gostar muito hoje das novidades que a maioria dos brasileiros não sabem o que é esse termo positivismo e o quanto ele afetou a vida de nós brasileiros desde o século XIX. Que bandeira é essa que você tem aí atrás? Essa bandeira, essa aqui é a verdadeira bandeira do Brasil, a bandeira do Império do Brasil, a nossa primeira bandeira como Estado e eu ganhei do meu grande amigo, o João Paulo, João Paulo Guedes lá em São Paulo, grande monarquista, quero mandar um abraço, agradecer para ele que se presente aqui, está na minha sala e não sai mais. Opa! Lembrando aí que o nosso querido mosqueteiro João Paulo Guedes é o homem realmente das bandeiras, né? Ele foi a iniciativa de comprar a menina, né? A nossa de 24, 25 ou 26 metros quadrados, foi dele, né? Ele também conseguiu, não sei de que jeito, a doação da princesa de 48 metros, né? E agora ele vai produzir em série, né? E vai ser um preço muito bom, viu? Provavelmente uma bandeira, ele não me passou o tamanho certo. Essa bandeira tem mais ou menos qual o tamanho dela, André? Isso aqui eu acho que é 1,30 por 60, eu acho. Ó, essa bandeira provavelmente vai ser conseguida, vai ser vendida por 30 reais, a fase simples e a fase dupla a 60 reais. Ô, você tem mais novidade aí com a noite, o que vai acontecer sábado aí, André? Sábado vai ser a convenção do meu partido, a Democracia Cristã. Como eu falei pra vocês, eu sou pré-candidato a deputado estadual aqui no estado de São Paulo. E daí em São Paulo, no bairro Butantã, vai ser a convenção do meu partido, a Democracia Cristã. Então, peço que os monarquistas compareçam a partir das 9 horas da manhã. E vamos lá fazer um volume lá pra ter bastante voz lá pra me escolher, me eleger lá como já candidato a deputado monarquista. Eu, infelizmente, não vou conseguir ir, tá? A gente tá divulgando aí. Divulga lá o endereço, onde que vai ser? Lá é no Butantã? Isso, no bairro Butantã, agora você me pegou. Mandei o endereço no teu WhatsApp aí, tá aberto aí ou não? Tá tudo fechado, mas vamos ver, deixa eu abrir aqui. É, o seguinte, o monarquista, eu já falei com alguns monarquistas, né, pra estarem lá. Vai ser só de manhã, né, André? Das 9 da manhã às 11 da manhã, mas tem que, às 9 já começa. Então, vamos comparecer maciçamente lá, né, já falei com os mosqueteiros. Tem dois mosqueteiros lá em São Paulo, ver se eles vão, né? É uma pena, realmente, eu estou impossibilitado de ir. É só se eu arrumasse um avião mesmo pra ir. Porque também nós vamos ter reunião aqui às 14 horas, aqui na Sede do Anjo do Império, né? A conversão vai ser no Espaço Figueira. É, Avenida Corifeu, quer anotar aí pra qualquer coisa a gente ir? É, Rua Corifeu de Azevedo Marques, 137. Repetindo, Butantã, Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 137. Vai ser das 9 até meio-dia, será que vai durar? 9 às 11. Então, aí, ó, convocamos todos os monarquistas, conservadores, todos aqueles que querem capar com essa matrícula que nós vivemos aí, né? Estejam lá, porque nós vamos ter um digno representante dos monarquistas e dos movimentos monarquistas. porque ele vai estar lá representando o movimento monarquista, não só a monarquice, mas o movimento monarquista também. Ele estará aberto para o movimento monarquista e todos os conservadores, todos aqueles que querem apoiar pra nós sair dessa matrícula. Mais alguma coisa, André? Por enquanto só, Elen. Hoje, nós temos uma grata satisfação, né? De receber o nosso querido amigo monarquista aqui de Serquil, o Tiago Lima. Boa noite, Tiago. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Olá, internet. Como vai? Finalmente mostrando minha cara sem vergonha e sem intimidez. E vamos lá para discutir mais sobre esse assunto, esse positivismo, esse desconhecido que acabou ferrando com gerações e gerações do Brasil. Aceita do capeta. Ah, tem muito mais. Tem muito mais. É só um desdobramento. É apenas um tentáculo desse povo gigantesco. Boa noite também, a Rita Moreno, a nossa querida Gisele, Elin Geli, a nossa querida Rita Moreno também aqui de Serquil, é executador do Tiago, né? Realmente é uma grata satisfação, né? Eu sou o único ativista aqui em Serquil. E tem muito monarquista aqui, né? Tem muito monarquista, muito simpatizante. Mas realmente precisa se juntar a nós, né? Para nós conseguirmos agilizar, né? Salve, Rita. Agilizar a coisa. Não adianta ficar aquele amor platônico. Ah, eu gosto, eu simpatizo. É que nem amor platônico pela namorada, né? Fica aquele negócio do éter, né? Aquele negócio platônico. Não, você precisa realmente mostrar a sua cara. A coisa está feia, hein? Vocês viram o que está acontecendo na Venezuela? Um milhão de inflação anual. Fala noita é o Joana Machado. Eu sei que o André e o Marcão vão querer fazer perguntas como sempre, né? Como é que você se tornou monarquista e coisas assim. Vai lá, Marcão. É, pergunta para o Tiago, sempre a mesma que eu faço para todos. Como que ele começou essa ideia de monarquia, esse pensamento monarco? Da onde que ele conseguiu adquirir isso? E se as pessoas que convivem com ele chamam ele de maluco? Olha. Tem que doido. Vamos lá. Olá, eu sou um idiota útil em recuperação, né? Eu passei muito tempo cheirando a cocaína vermelha, né? Passei muito tempo adorando pessoas erradas, ideias erradas, táticas erradas. E foi num momento, em São Paulo, eu estava saindo ainda com a Rita, a gente estava namorando, e estava tendo uma passeata contra o Lula. E ela começou a aplaudir, no meio de todo mundo. Eu olhei aquilo e falei, peraí, como assim? Como assim não gostar do Lula? Só que eu, em vez de eu atacar a Rita, eu comecei a pesquisar mais sobre isso. Eu comecei a ver, pô, peraí. Eu quero saber o outro lado da história. Olha, quando eu comecei a estudar, eu falei, gente, eu joguei a minha adolescência, minha vida acadêmica no lixo, aceitando ideia de professor, ideia até de pessoas da família, pô. Para vocês terem ideia, meu padrinho é filiado ao PT. Só para vocês terem ideia. E a partir daí, eu comecei um longo caminho de desintoxicação e, ao mesmo tempo, de conhecimento. Eu comecei a pesquisar mais sobre isso, comecei a pesquisar mais o ideário conservador, o ideário de direita, o que está errado no socialismo, o que está errado nesses regimes totalitários. E eu comecei a ver que eu era um idiota útil. Completo, 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 completo. E foi graças a essa chamada de atenção que eu comecei a acordar. E aí, do conservadorismo para a monarquia, foi um passo. Aí eu comecei a pesquisar sobre as coisas que o meu professor de história não contava. Eu comecei a ver os dados, comecei a ver informações, números, e eu cheguei à seguinte conclusão. Gente, a república é um golpe. E foi a partir daí que eu comecei a me enamorar pela ideia da monarquia. Não pela monarquia em si, não pela monarquia em si, mas pelo que representa a família real brasileira. Entendeu? A partir do momento que eu comecei a comparar a família real brasileira com a família real britânica, a dinamarquesa, a norueguesa, eu falei, poxa, a gente está muito melhor de rei do que os países da Europa. Porque a nossa família real, até onde eu pude ler, não tem rabo preso com nenhum globalista sequer, com ONU, com, politicamente correto, nada. Então, podemos dizer que a família real brasileira é uma das únicas que é anti-nova ordem mundial. Que é anti-establishment. E foi aí que eu comecei a entrar de cabeça na história. Falta muita coisa para eu aprender? Poxa, muito. Eu não tenho o intelecto do Olavo de Carvalho. Eu não tenho o conhecimento do Alando Santos, do Ítalo Lorenzon, do Bernardo Kisser, mas eu estou no caminho. E o meu esporte favorito é ficar treinando com idiota útil ainda na Matrix, no Facebook, para poder espezinhar o pessoal. Hoje mesmo eu dei uma resposta para a Mariado Rosário, não sei se eu serei bloqueado. Vamos ver. Cuidado, hein. Se eu der a resposta para ela, você vai ser queimado na fogueira da Inquisição. Ah, estou nem aí. Já fui queimado em outras vidas. Vai fundo. Eu só não posso ficar parado e ficar calado quando estou vendo um monte de mentira sendo propagada, como se fosse a verdade absoluta e inquestionável. André, tem uma pergunta para ele? Antes, olha, dá uma olhada, o Fábio mandou uma mensagem ainda, ele está querendo entrar. Eu já mandei outro convite para ele. Estou mandando aqui. Tiago, a pergunta é a seguinte, esse tema que nós estamos querendo desenvolver hoje, positivismo, você já teve contato com ele? Você sabe alguma coisa sobre esse assunto? Olha, pelo que eu lembro, eu ainda não revisitei a parte de sociologia que eu tive na faculdade. Passei por Durkheim, passei por Max Weber, passei também por Auguste Comte. E a única coisa que eu consigo me lembrar sobre positivismo é que é uma filosofia, é um sistema político, acredito, que não considera a parte metafísica, a parte espiritual. Aquela coisa, tudo que pode ser provado, cientificamente, é aceito pelo positivismo. Pessoas como Schopenhauer, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, não são considerados. Vamos colocar como exemplo na ideia positivista. Só que a partir daí teve outros desdobramentos, teve alguns adeptos aqui no Brasil, inclusive o matemático Benjamin Constant, e tem uma, pelo que eu soube, tinha uma sede do positivismo mesmo no Rio Grande do Sul, se eu não me engano. Chegou a esse ponto. É como se fosse um templo positivista. E, no final, vendo a natureza do positivismo, não sei se foi influenciado também pelo darwinismo, se eu estiver errado, por favor, corrijam-me, tá? Como eu disse... Só um pouquinho, Thiago. Já mandei outro convite aí para o Fábio. Mandei já dois seguidos. O Fábio e mandei também aí para o Sr. Luiz Crispim. Continua, Thiagão. Eu não sei até onde o darwinismo influenciou também no ideário positivista, visto que é um cientificismo completamente errôneo, sejamos francos, mas ainda assim um cientificismo, e como ciência é considerado pelo positivismo. Eu só não sei até onde vai essa influência. Se vocês querem conhecimento, por favor, elucidem-me. E, visto por aí, podemos dizer, sim, que o positivismo tem uma característica, digamos, não revolucionária nos termos da esquerda, nos termos marxistas e nos termos nazifascistas. Mas, ainda assim, tem esse fundamento, deve ter esse fundamento davinista que ignora Deus, ignora a fé, ignora a questão da metafísica e coloca o homem como centro, a humanidade como deusa personificada. E isso é uma forma de gnosticismo. Isso é uma forma de, vamos dizer, um neopaganismo, pode-se dizer assim, em relação a isso. Então, por esse viés, só por esse tipo de característica, a gente pode ver que o positivismo é um dos cânceres que o Brasil ainda possui. Pelo menos, no pouco conhecimento que eu tenho sobre o assunto. Aliás, ele foi muito bem, né? Ele foi muito bem. Ele fala que ele tem uma essência. É ser fio em ação. Boa noite, Fabião. Conseguiu entrar aí, Fabião? Descansa aqui da minha cidade. Mas, aí, eu perdi o bonde aí. O que vocês estão... Qual é o grande... Por enquanto, nós estamos batendo um papo aqui. O Tiagão também teve problema para entrar. E, até agora, eu já mandei os quatro convites para o padre Carlos Aguiar. Ele também não conseguiu entrar. Você falou com ele, né, Elino? Não, ele não está. Ele não está... Ele não está... Deixa eu ver aqui se ele está no... Ô, Fabio, você conhece o nosso querido monarquista aqui de Serquilho, o Tiagão? Não, não. Muito prazer aí. Eu sou o Fabio. Faço parte da OIB, a Organização Império do Brasil. Faço parte do grupo jurídico. Da Organização. Eu vi você no último Hangout sobre a Constituição que eu participei. Eu estava do lado do Arlindo. A minha esposa Rita estava do outro lado do Arlindo. Ah, sim. Você estava... Tudo bem. É, eu estava assim, na verdade. Estava assim de ladinho. Mas agora eu estou em Full HD. Está certo. Seja bem-vindo. Oh, muito obrigado, meu conterrâneo. Muito obrigado. Opa! Boa noite aí para a Redação Império News. Sempre presente, prestigiando nós, a nossa amiga Adriana Magaldi. Também boa noite ao Antônio Carlos Gomes, do YouTube BR Brasil, né? Redação Império News. Vamos receber a notificação. Bom, então vamos dar a... Eu mandei um recado aqui para o padre. Parece que o telefone dele está desligado, né? Não sei o que está acontecendo. Vamos começar com o nosso assunto. Você quer fazer alguma pergunta aí para o nosso querido Thiago ou Fábio? Acabei de chegar, não sei nem o que perguntar. Ele é casado, viu? Ele mora em seu filho e é do sexo masculino. Você é da linha mais... 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 Bom, então vamos lá. Sejam bem-vindos todos, né? Agradeço a todos a presença, né? Sempre o nosso querido Marcão, uma pessoa essencial no movimento, né? A nossa sabedoria e o conhecimento do nosso querido André Martins. O nosso... Você é jurista? Como é que a gente chama você? Você é jurista? Como é que é? Você é pós-graduação em Constituição? Como é que é? Eu sou pós-graduado em Direito Constitucional. Estou tentando fazer mestrado em também Direito Constitucional, só que a esquerda está meio complicada, né? É... Se você... Se eu começar a escrever aquilo que eu penso, eu nunca vou entrar no mestrado. Então eu vou ter que começar a escrever coisas que eles querem ouvir. E eu não estou com muita cabeça, por enquanto, para fazer isso, não. Né? Eu vou ter uma tese, por exemplo. Você é jurista? Pode, pode me chamar. Advogado, jurista... Beleza. Ó, é... 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 Lá, de Draceno. Nosso querido... Pode, desculpa, tem seu subiortagem. Lá, logo aí, Draceno. É... 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 Estão perguntando aqui, ó, Thiago, se você tem canal no YouTube? Não, é... Eu não tenho canal no YouTube ainda. Penso em fazer futuramente, não sei ao certo, porque eu penso da seguinte forma. Como eu ainda não tenho o conhecimento que eu preciso ter, eu ainda tenho essa cacetada de livro para ler, eu não posso dar opinião sobre aquilo que eu não conheço e eu não posso, digamos, falar de achismo. É uma pessoa que se sujeitar da cara a tapa na internet e falar sobre aquilo que não sabe, esse cara é um idiota. E eu não quero ser mais esse idiota, entendeu? Então, futuramente, quando eu me sentir mais preparado, aí quem sabe eu posso criar um canal, falar sobre as coisas que eu sei, as coisas que eu vejo, as coisas que eu percebo, para poder ajudar o pessoal a sair dessa matriz, né? Sair, tirar o plugue da nuca e começar a perceber a realidade e não a realidade paralela que querem que eles acreditem, entendeu? Então, por isso, por esse motivo, eu não tenho canal no YouTube. Muito bem, deixa eu mandar um convite aqui. Ô, André, vamos começar então, se você já quer falar aí sobre o Positivismo. Eu pensei que já estava rolando, eu pensei que já estava rolando, eu estou aqui, estou pensando que está gravando e... Não, está gravando. Falei aquela... Está no ar, mas a gente está batendo... Falei, cara, eu falei isso ao vivo, para todo mundo ouvir, que vergonha, estava pensando aqui. Não, esquenta a cabeça, não. É que o pessoal está demorando para entrar. Agora eu estou falando com o padre, o padre Carlos. Estou mandando um convite para o senhor, seu padre, pronto. E falta também o... É, pessoal, tem uma incompatibilidade nos browsers, tem uma incompatibilidade. Se a pessoa usa ópera, só para o pessoal entender aí, o pessoal do bate-papo, não é porque eles não estavam atrasados, porque não está possível conectar. Porque tem, por exemplo, o ópera, que é um navegador, ele não é compatível. O Firefox também não é compatível. Aí você tem muitas opções. E isso atrapalha, às vezes, as pessoas que estão entrando. Principalmente as pessoas que nunca mexeram com o Hangout. Aí dificulta mais ainda, né? Tá bom, vamos começar então. Marcos, eu estava querendo tirar a dúvida para você, Marcos, sobre isso. Eu estava querendo botar, tipo, o que é para fazer o Hangout. Só que eu tenho meu computador na frente aqui. Como é que eu coloco esse... Como é que joga para cá? Eu não sei. Bom, depois vocês... É melhor vocês depois conversarem sobre isso. É isso, a gente conversa. Vamos começar esse troço. A coisa aqui vai longe, meu. 19 horas. André, então vamos começar aí. Falando onde nasceu o positivismo. Quem foi esse idealista da coisa do capeta aí? Dá essa ideia. Como é que vai? Eu vou dizer uma coisa. Vamos falar para o outro. Antes de começar, fixa a cama no André. Porque é para o André fazer. Porque qualquer ruído que dá, vai mais para tudo quanto é lado. Então, só clica nele. Clica nele. E vamos... Hoje tem bastante gente que vai... Ah, gente, tá boa. Então, deixar a pessoa finalizar, senão vai virar o tumulto do cão, hein? Beleza? Vamos lá, André. Bom, Arlindo, com relação ao positivismo, eu digo para vocês o seguinte. Quando as pessoas me perguntam por que o Brasil está nessa situação precária que está, por que nós estamos vivendo tanta angústia, tanta dificuldade no nosso país, por que as instituições públicas não funcionam, por que a política não funciona, por que essa república corrupta acontece, não é? E eu digo para vocês, a origem de tudo isso, a causa de tudo isso que nós estamos vivendo hoje no Brasil, dessa falência do Estado, da falência do governo, da falência da política, da governabilidade, é tudo culpa do positivismo. Uma palavra esquisita que ninguém sabe do que se trata. A maioria dos brasileiros de hoje nem sabe que isso existe, se é de comer ou se é de beber, mas ele existe sim. O positivismo é uma coisa que foi... Alguns chamam de doutrina, outros de filosofia. Existem vários anos, atuando na política ou até no direito, né? Muitos chamam de ser, outros de religião científica, pode ser esquisito, mas muitos falam isso. Mas, na verdade, o positivismo, ele, o asceu, ele foi inventado, criado por um cara chamado Augusto Conte. Augusto Conte, é um francês, ele nasceu na França, é por incrível que pareça, em mim... André, André, só um instantinho. Ô, Marcão, faz um favor, o padre não está conseguindo entrar, entre em contato com ele lá, você pode fazer isso e dar uma orientação para ele entrar lá, que ele não está conseguindo. Você faz isso, Marcão? Posso, tá, deixa... Você já marcou a câmera também aqui, peraí. Tá, Marcão, André, pode falar, André. Deixa pra mim, porque se eu fizer algum ruído, pra não tirar a câmera do André. Tá. Ô, Marcão, depois você me ensina... Depois você me ensina como botar a internet, como botar esse hangout no meu computador, porque eu estou usando o celular aqui, aí tem que fazer uma improvisação. Vamos lá, André, continua. Desculpa aí, André. Bom, vamos lá. Como eu estava falando, o Conte nasceu em 1789, na França. Hã? Ô, data do Cran. Na França, em 1789, bem no ano da Revolução Francesa. 1788. Daí, ele inventou essa linha de filosofia, de raciocínio, que era o seguinte, basicamente se concentrava nisso. Ele renegava totalmente o conceito abstrato, ou seja, o conceito de religião, de moral, espiritual e tudo mais, e somente ia pro raciocínio concreto. Ou seja, somente aquilo que a ciência pode provar, comprovar, é que pode ser aceito como verdade. Basicamente isso. Quer dizer, uma negação a Deus, então. Exatamente, uma negação a Deus. Tudo que a Revolução Francesa adorou e colocou em prática, né? Então, esse era o princípio do Conte. Então, podemos dizer que o Conte é um filho da Revolução Francesa. Eu digo, então, e a ideia deles era o seguinte, ele queria introduzir esse sistema de pensamento, de filosofia dele, para todo o planeta, ele queria que todo o planeta se tornasse positivista, todo raciocínio positivista. E a maneira que ele colocou para os seus discípulos seria o seguinte, jamais o positivismo poderia ser aplicado no planeta se existisse monarquias, porque as monarquias não iam permitir que o positivismo emplacasse, que ele acontecesse. Então, a única maneira do positivismo ser implantado no planeta seria através de repúblicas brutais, no formato de ditaduras, somente assim. Então, ele pregava que os reis fossem destituídos, aonde existisse, que a monarquia acabasse, até mesmo que fosse pela violência, e se instituísse a república, somente através dele. E com esse pensamento positivista, ele contaminou muitos brasileiros aqui, inclusive foi o Benjamin Constant, um dos caras que ajudou a proclamar a república em 1889. Foi o golpe. Foi o golpe, exatamente, o golpe da república. Não, foi o golpe que ele fez. Ele conseguiu fazer esse Benjamin Constant, que ele era o professor da escola de alunos do exército, que nem soldados eram. Ele botou na cabeça daquele pessoal, tudo jovem lá, fez uma rebelião que eles tinham que proclamar a república. Canto da sereia. É, que aquela república feita de acordo com o que Conte tinha ensinado como que tinha que ser feito, teria um modelo ideal de país. Um país maravilhoso seria o paraíso na Terra. E todos aqueles jovens daquela... 300 caras, nem cadetes não eram. Alunos de escola militar. Não eram nem cadetes de verdade, nem soldados de verdade não eram. Nem tropa do exército pode ser considerada. Molecada, né? Então, todo aquele pessoal foi feito uma lavagem cerebral naquela gente lá, e eles a fizeram, compuseram uma tropa, e fizeram aquela rebelião e tomaram o poder, aprisionaram o primeiro-ministro e o imperador. E lá deram o golpe da proclamação da república. Mas tudo justamente porque esse pessoal estava lavagem cerebral pelo Benjamin Constant. E quando eles fizeram isso, eles proclamaram a república, eles tiraram todo aquele conceito que a monarquia tinha, de Deus, de religião, Deus acima do imperador, né? Toda aquela estrutura física que era regida pela igreja, porque a igreja, todas as... A maioria das repartições públicas administrativas, além de terem os estadistas do império, que eram excelentes homens, grande parte era preenchida por mão de obra da igreja. Eram prestadoras de serviço, como se fossem terceirizados para o império. Todo esse pessoal foi jogado fora, porque eram religiosos, e colocou o pessoal científico do Conte. E daí virou, naquele instante em diante, virou um caos tão grande na administração pública e na administração política do Brasil, que ninguém conseguiu mais botar ordem, virou um caos em cima de caos. O princípio está aí. Tem muita coisa para dizer, mas assim, para a gente poder jogar um diálogo com o Thiago, com o Fábio, com o Marco, o começo é esse. Mais coisa a gente vai procurar ao longo da conversa. Mas o início está aí. O Antônio, lá de Dracena, nós budistas estaríamos errados também. O Antônio, lá do Circo Monaco de Dracena, ele é budista da Soca HKI Internacional. Eu também sou membro da Soca HKI Internacional desde 1985, 1986. Na realidade, o que acontece, vai acontecer no império e vai acontecer de novo. Cada um tem sua fé, cada um tem seu time. Fé é fé, né? Agora, vai de cada um torcer para o time que quer e para a fé que tem. O Deus, Jeová, Alá, o grande arquiteto do universo. Quer dizer, cada um na sua e nós todos vamos respeitar todo mundo. Agora, o nosso querido turista, Fábio, por favor, pode acrescentar aí. Olha, na parte jurídica, já é um pouco mais complexo. Que devido a esse positivismo que foi entranhado dos militares, e coincidentemente isso acontece hoje no Brasil com o comunismo, que está se entranhando nas universidades, se entranhou nas universidades, se entranhou na filosofia de todo mundo. Isso parece que a história está se repetindo, mas agora com outra vertente. Mas o que aconteceu nessa época, complementando o nosso grande confrade? O positivismo se entranhou nas forças militares, principalmente o exército brasileiro. Isso virou a cabeça e fez com que o positivismo fosse lei. Qual o grande problema do positivismo? Ele é tecnicocrata. Ele só aceita pessoas que têm conhecimento técnico ou científico para governar um país. A filosofia dizia que pessoas que têm renomado conhecimento devem dominar as pessoas ignorantes. Não sei se vocês estão me entendendo. Sim, perfeitamente. E o grande problema disso é que você não tem qualidade. Por exemplo, você pega pessoas que se acham superiores e querem dominar pessoas consideradas intelectualmente inferiores. Isso é muito ruim. O grande auge do positivismo, que muita gente não entende, foi a Segunda Guerra Mundial. E as pessoas não se tocam nisso. Por exemplo, você quer ver uma coisa que é bem positivista? É você tem que obedecer a lei sem questionar. Isso era dito na faculdade. O grande defeito é esse. Tem um vídeo que eu até recomendo para vocês assistirem, do general Newton Cruz. Não sei se vocês conhecem esse general. Do regime militar. No Rio de Janeiro. O que acontece, pela conversa dele, você vê que ele foi doutrinado pelo positivismo. Quando ele chega para o jornalista, ele tem um vídeo que ele discute com um jornalista que era comunista, ele fala o seguinte, a lei não deve ser questionada, ela deve ser obedecida. Se você não concorda com a lei, que a modifique. Isso é um pensamento positivista. Como é que é? Como é que é o negócio? É o seguinte, vou falar devagar. Se você não concorda com a lei, independente se ela está certa ou errada, você tem que obedecê-la. Entendeu? Esse é o princípio positivista. Foi criada uma lei. Essa lei, no momento que ela virou efetiva no país, por exemplo, no Brasil, ela tem que ser obedecida. Ah, ela é errada? Beleza. Você não concorda com ela? Não, mas você tem que obedecê-la. Isso é um pensamento positivista. Na jurisdição antiga. Isso já foi modificado pela jurisdição constitucional depois da Constituição de 88. Tanto que os petistas, se você pega o pensamento petista, ainda está no positivismo. Você não viu a Gleice Hoffman gritando lá no Congresso Nacional, dizendo que quando aquele juri, o desembargador do TRF4 tentou livrar o Lula, ela chegou e falou Ah, se vocês não concordam com a sultura do Lula, vocês que recorram. Mas a decisão é decisão e tem que ser obedecida. Isso é um pensamento positivista. E teve o auge na Segunda Guerra Mundial. Por quê? Qual o grande problema que os juristas veem no positivismo? É a questão da ordem ilegal. Que hoje está sendo muito questionada. Já teve a modificação. Ordem ilegal não deve ser obedecida de forma nenhuma. Isso já está pacificado na doutrina jurídica de 88 para cá. O positivismo dominou a jurisdição brasileira até 88. Então, como funcionava antigamente, na época do regime militar? Era criada uma lei onde você... Era sancionado uma lei, vamos dizer assim, censura à imprensa. Vamos pegar o AI-5. Um grande exemplo que é o AI-5. Você concorda com o AI-5? Eu não concordo. Eu, se eu tivesse naquela época, não iria concordar como jurista falando. Mas eu teria que obedecê-la. Independente se você concorda ou não. Hoje, se passa uma lei dessa, seja no parlamento, ou seja estadual, ou federal, eu não tenho obrigação de obedecê-la. Porque esse entendimento foi superado. Tanto que o Moro, ele saiu das férias dele e falou para quem estava chefiando na Polícia Federal. Olha, você não tem que obedecer essa soltura do Lula, não. Fica tranquilo que isso é ordem ilegal. Ele não é competente. Quem é competente era o STJ. Você pode ficar tranquilo que você não vai ser punido e não vai ser prejudicado. E não aconteceu nada. Mais alguma pergunta? Você quer que eu estenda mais? Se deixar, eu vou falando. Vai, fale. Pode. Sim, sim. Augusto Conte, ele nasceu em 1798 e morreu em 1857. Ele era um pensador francês, e ele criou esse positivismo que muitos, como o nosso confrade falou, ele tem mais para uma seita, que aqui no Brasil veio como uma seita, tanto que tem a grande deusa do positivismo, que é a humanidade. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Que era a deusa da humanidade para substituir Nossa Senhora. O objetivo era esse, substituir a religião católica, acabar com a religião católica no Brasil. O positivismo veio para acabar com as religiões cristãs. Porque ele, por um ponto de vista religioso, botando entre aspas, ele é uma seita. Tanto que, se você pensar, todo cristão, não deveria obedecer a bandeira. Porque tem uma ordem positivista de uma seita. Certo? Todo mundo em silêncio, eu estou me sentindo... Ô palestrante! Agora que você se tocou, é! Hã? Agora que você se tocou... É, eu agradeço. Mas, voltando... Você é o jurista, mas tem que ouvir você. Não, claro. Aí, o que aconteceu? Eu estou tentando fazer um resumo, porque se eu começar a ficar a linguagem muito técnica, fica cansativo. Aí, o que foi nessa questão de... Como complementando? Ele era contra as monarquias, ele era contra a igreja, principalmente contra a religião. Ele achava que pessoas de nível técnico, científico, estudiosos, deveriam criar um governo tecnocrata, né? Uma tecnocracia. E isso fez com que prejudicasse muito o país. Porque você, independente de você concordar com esse pensamento, você tinha que obedecer esse pensamento. Aí, você entende, na história do Brasil, é porque a gente teve tantas constituições, tantas leis, entendeu? Que muitas vezes, no Brasil, não pegam, né? Não tem aquela coisa de lei no Brasil não pega, né? Mesmo você... Porque tem certas leis que são tão absurdas que você, tipo, não chega na pessoa. Eu não me sinto confortável, eu não vou obedecer uma lei que eu não conheço. Fabio... Não sei se existe. Diga. Viu? Você viu lá, pra falar pra eles aí, sobre o templo deles lá, o altar da humanidade, sabe esse assunto aí? Tem, tem. Se vocês quiserem, eu até... Mostra. Existe um templo no Rio de Janeiro, um templo religioso, acredite. Ele tá caindo aos pedaços, né? Como a república nesse país. É um templo positivista. Deixa eu até pegar aqui, achar na internet. Tem um templo positivista no Rio de Janeiro. Quem tiver curiosidade, quem mora no Rio de Janeiro... Não, não dei ideia, não dei ideia, não dei ideia. Cara, se a galera quiser quebrar também, eu não ligo se alguém quiser botar aqui o abanço. Ô, Fábio, eu quero conhecer muito os lugares históricos aí, né? Mas, é, já me mandou... Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Mas, parece que tá tudo aí, não é verdade? Nesse templo, Arlindo, eles têm um altar, eles mudaram a religião católica, eles querem mudar a religião deles, eles não têm Deus. É o altar da humanidade. Eles têm um altar dedicado à humanidade. Então, o santo deles, não é Deus. Eles mudaram a humanidade que é santificada, numa entidade. É isso. É uma entidade que é santificada, que tentou substituir Nossa Senhora. Como? E os santos... São cientistas, não são? Um grande... Diga, pode falar. Eles trocaram todos os santos que nós temos. Eles fizeram até um calendário. Eles não cultuam os santos, eles cultuam filósofos, cientistas. Por exemplo, nós temos o dia de São Pedro. Eles tiraram o nosso dia de São Pedro e colocaram o dia de Platão, dia de Rousseau, sabe? Coisas assim. Feriado. É. Feriado de Nossa Senhora. Eles colocaram feriado o dia do pedreiro, o dia do carpinteiro, o dia do não sei o quê. É uma coisa assim absurda. Nossa. É. Aí, mas... O que que acontece? Aí você entende por que que no Brasil teve tantas constituições. Porque o pensamento positivista estava tão enraizado que eu chego assim a... Eu não concordo com essa constituição. Então eu vou derrubá-la. Aí você teve novas constituições. Nós estamos na série... Tipo, são seis constituições. 824, meu 891, 34, 37, 46, 46, 46, 69 e 88. Nós temos sete constituições. Número cabalístico. Quer dizer, o pensamento podia destruir todo o nosso ordenamento jurídico no decorrer de 130 anos de república. Enquanto as pessoas estavam evoluindo, tipo, países de sã consciência, qual é que você vai ter consciência, tipo, de uma coisa que evolua? Você pega uma coisa que já existe e vai modificando aos poucos. Qualquer país sério... Você pega a constituição americana. A constituição americana tem 200 anos. Ela tem, se duvidar, 20 emendas. Quer dizer, eles pegaram uma coisa que já existia, que foi fundada pelo país e foi modificando com o tempo. No Brasil, não. Eu não concordo com a constituição imperial. Eu vou derrubar todo mundo e vou construir uma reconstituição republicana. Aquela constituição republicana, eu não concordo com ela, que foi uma constituição do Getúlio Vargas. Eu vou derrubar a constituição de 1934 e vou fazer a de 1937. Não concordando com a constituição de 1937, eu vou derrubar ela e fazer a constituição de 1946, quer dizer. Fábio... Você viu o ordenamento jurídico? Está me escutando? Então, todo esse socialismo, fascismo, nazismo, não nasceu desse positivismo? E como é que você vê no atual momento, o nosso Estado está invadido por socialismo? Qual é a relação disso? Olha, você falou muito bem, que eu já tinha falado esse até no vídeo anterior. O positivismo criou... Temos hoje a enfrentar, vamos dizer assim. O positivismo criou três ramificações. O nazismo, o comunismo, que é o de Stalin, que é o socialismo hoje meio, entre aspas, e o fascismo. O que eles têm em comum? O toletarismo do Estado, o poder na mão do Estado. Quem faz as leis é que comanda a nação. Você não concorda? Você é nosso inimigo. Isso é muito positivista. República. É, a república. Vamos dar uma boa noite aqui para o nosso querido padre. Boa noite, padre. Sim. Como é que está a vossa senhoria? Nós não estamos vendo o senhor, hein? Está nos ouvindo? Opa, agora sim, estamos vendo o senhor. Tudo bom, padre? Joga um pouquinho a câmera mais para trás. Boa noite. Eu coloco um pouquinho a câmera mais para trás, padre. Eu estou vindo. Estou vindo. Seja bem-vindo, padre Carlos Zagiar. O senhor é do Rio de Janeiro, né? Padre Carlos. É o santo padre, não, né? O padre Carlos é vice-presidente da Liga Cristã Mundial. Boa noite, padre. Essa câmera é a pior que tem. Relaxa, padre. Relaxa. Acontece. É um prazer tê-lo aqui. O som parece que não está muito bom. Dá uma arrumadinha no som. Antes de falar com o padre, vamos ouvir o Tiago. Ô, Tiago, dá uma rapidinha aí no que os meninos falaram aí. Certinho e ação. Vamos lá, Tiagão. Muito bem. Complementando um pouco o que o Fábio comentou, é mais do que uma mentalidade positivista. Boa noite. Obrigado pelo convite. Desculpe o entrevista que veio aí da entrada, porque muito raramente eu uso esse método. Geralmente, a gente usa o Skype. O padre, não sou se preparado. Agradeço muito o convite de vocês aí. Adri, saudações. Agora estou vendo o senhor aí. Só estou aberto a câmera, mas dá para ver perfeitamente a imagem do senhor. Seja bem-vindo. Sou Marcos do Monarquia Livre. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do positivismo. A voz está chegando um pouco mais lenta, mas está chegando. Ô, padre Carlos, dá uma ajustada aí no seu som. É que não está saindo aqui. Aí eu já volto chamar o senhor aí. Ô, Tiagão, desculpa aí. Continua, Tiagão. Tranquilo. Complementando. Mais do que um viés positivista, se você for colocar a Revolução Francesa, o próprio positivismo, o próprio darwinismo, socialismo, comunismo, por conseguir de comunismo, e as doutrinas nazifascistas, a gente pode pegar um ponto em comum em todos esses pensamentos, que é a mentalidade revolucionária. É aquela coisa. Ótimo, não tem problema não. Eu tenho que comprar uma câmera nova. E uma conexão melhor também, Dom Carlos. Muito bem. Se você for pegar a Revolução Francesa, ela tem uma mentalidade revolucionária. É aquela coisa. A solução está concentrada num seleto grupo de iluminados, que só eles têm a solução para os problemas, e para aplicar essas soluções, eles têm que destruir completamente o antigo e colocar o novo. E a partir do momento que você coloca o novo, você não só coloca um sistema de governo novo, como também uma forma de pensamento nova. está chegando ao nível de mais participantes, mas vou fazer um esforço de procurar falar bem, Pausão. Oi. Oi, padre. Opa, vamos acabar de ouvir o Tiagão, eu já chamo o senhor aí. Beleza? Continua, Tiagão. Sei. Espera só um pouquinho, vamos ver o quanto é o delay do padre. Ele está tendo um pouquinho de delay, então ele não está recebendo a mensagem do Arlindo rapidamente, então ele tem um delay, e aí demora. Aí quando começa a falar, quando alguém começa a falar, ele começa a falar. Então ele está tendo um pequeno delay aí, que é normal. A internet dele está lento. O Tiagão, se você me permite, eu vou cortar você, você conclui. Está tudo bem. Então vamos, já que o padre está com um problema aí para se apresentar, eu vou apresentar o padre, né? Hoje eu estou com a camisa aqui da nossa Liga Cristã Mundial, né? Eu vou apresentar um vídeo aqui. Eu conheci o padre. Ô, Marcão, eu conheci o padre lá na... Lá na Estação Armênia. Deixa eu mostrar um vídeo dele aqui. Aí vocês vão conhecer o padre. Esse é o padre Carlos Aguiar. A polícia vem para cá não para nos proteger, mas para suporcar o movimento. Vamos, nós somos políticos, defendendo os interesses de vocês, das suas famílias, dos seus filhos, dos seus dedos, dos seus dedos. E vocês, policiais, vocês têm que dar graças a Deus que nós estamos aqui, defendendo as gerações de vocês, para levar vocês, desses comunistas, que estão destruindo a infância, que estão destruindo a nossa nação, que estão repreendendo os próprios públicos, mas tem que ver. Esse pessoal que está aqui, vocês podem ver, já tem que haver uns bancos, já passaram, já passaram, já passaram. Eu não entendo a sua militar para tentar salvar o Brasil, na época do Brasil, na época do Brasil, nós vamos uma reprimência comunista, bandidos no governo, que cometam as insurreições dos políticos, que são bandidos, que são bandidos, que são bandidos, que são bandidos, que vão matar os nossos parentes, e os parentes de Portugal também. Nós somos cristãos, a gente em Paris é cristão, nós queremos um país totalmente cristão. Eu estou ouvindo. História religiosa, porque eles são ateus. História religiosa, beleza? História religiosa... Um povo que está em carro, por trabalhado, bemh�itado, esse governo comunista que está indoкивarecer à sua mente, as grandes... os grandes corpos, os grandes financeiros, os grandes conservadores,arrotos,hmm... ...da fu junto da polícia ele ganhado, E eles estão liberando o forte garantia do trabalhador, que é do trabalhador, não é do Estado, é pagar dívidas, não é de pagar dinheiro, é de pagar dinheiro, porque eles fizeram isso não com a vontade, mas porque os fronteiros pressionaram o governo, e o brasileiro não percebeu que eles fizeram isso, que eles fizeram isso, mas porque os fronteiros passaram no Estado Social, como foi o Brasil, e o governo na Rússia, quando nós estamos pagando por ela, vocês sabem que é o meu ouro, essas seis, seis semanas, eu estava conversando com o PM, o governo na Rússia, 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 o povo aqui apoia vocês, vocês têm que apoiar o alante também, e vocês vão estar empregados eles vão estar empregados como está que vai o estado é uma polícia, eles são ateu, eles vão perdido em Deus, a família não é instituição de vida como eles são perdidos em Deus, a família não tem valor pra eles queridos vocês estão em casa, vocês estão em casa, vocês estão em casa também aqui dentro, essas panelas que no governo elas são manipuladas por direitos internacionais, são homens a mulher é maior e que a natureza não existe nem que isso não é nada o povo brasileiro ele quer a paz ele quer a invadida ele quer a vida o povo da prosperidade mas de uma forma inteira não consegue essa constituição que só favorece a dignidade que só favorece a delinquência que só favorece os planetas que roubaram milhões que foram milhões das nossas comunidades e nós aqui amargamos o que eu creio que foi bom a falta de medo bom, aí já deu pra perceber quem é o padre né o padre já tá ouvindo é uma música pelo que meus pais que eu tô ouvindo é um padre conservador né um padre totalmente conservador e lutando pelas crianças e lutando por uma pátria melhor né porque a gente vê um pouco a igreja um pouco relapsa em relação a isso nem todos né padres tem essa força do padre Carlos para lutar por um Brasil melhor então eu fico muito feliz de ver discursos como esse não, ô Carlão ô Marcão esse vídeo aí no seu no seu canal já atingiu quanto já de acesso são 46 são 38 mil acessos ó ouviu padre ele tá com problema pra pra nos ouvir não tem problema não ô Thiagão o que é que aí Thiagão bom onde é que eu tava na sua casa é também voltando ele tá digitando viu ele falou que é muito bom 38 mil acessos então qualquer coisa o padre pode se expressar aí digitando se ele não quiser falar ele pode digitar que a gente vai passando pras pessoas ô Thiagão antes de você falar esse dia eu fui convidado aí pelos intervencionistas para participar desse evento isso aí foi em 2016 eu não lembro ou foi em 2017 não lembro a data certa né e eu conheci o padre nesse momento e eu me tornei fã dele vocês viram o jeito que ele fala né a consciência que ele tem das coisas é uma coisa incrível e a determinação dele né e depois também junto com o Carinha Cristão os intervencionistas militares né nós tivemos e monarquistas também né os mosqueteiros estavam lá presentes nós tivemos também outro evento que foi a marcha pela família né não sei se o Marco publicou esse vídeo no canal dele foi a concentração na Paulista nós descemos a Brigadeiro e acabamos lá na Praça da Sé né realmente é uma pessoa eu acho que é uma pessoa que a gente tem realmente está sempre chamando ele para participar porque é muito importante né vamos lá Tchau Leão muito bem voltando ao ponto o ponto em comum de todas essas esses movimentos ao longo da história pelo que dá para perceber todos eles têm um a mentalidade e a mente revolucionária inseridos no âmago tanto na revolução francesa quanto no socialismo tanto no positivismo pode se dizer até um pouquinho no darwinismo e no nazifascismo e esse pensamento revolucionário diz que ah o que é velho não presta nós esse esse seleto grupo temos a solução para todos os problemas a gente só tem que matar o velho esquecer as tradições esquecer o que já tinha já estava funcionando há muito tempo na sociedade e criar algo que só a gente conseguiu vislumbrar e vamos aplicar isso o problema é que segundo o que o filósofo Mário Schwerger falou é como é como você chamar um arquiteto para a sua casa você quer fazer uma reforma na sua casa e o arquiteto chega não eu quero mudar tudo eu quero colocar uma fundação nova eu vou fazer um desenho revolucionário que você vai adorar só que a casa nova que ele constrói não tem nada nada em comum com os velhos hábitos com os antigos hábitos a base é diferente o banheiro você tem que usar de cabeça para baixo e por aí vai é como você querer subverter todo o padrão o lastro cultural de uma sociedade ao longo da história e colocar algo totalmente novo que ninguém sabe como vai funcionar só esse grupo seleto de iluminados e esse grupo seleto de iluminados vai destruir não só a parte dos hábitos os valores já bem estabelecidos na sociedade como vai destruir até o conceito do paraíso até o conceito do mundo melhor que todas as religiões oferecem eles transferem o paraíso de um lugar imaterial uma outra dimensão para a terra eles querem colocar o paraíso na terra um paraíso materialista e tanto a revolução francesa que colocou como deus a razão tirou o deus o arquiteto caiu outro que caiu ô Marcos tem alguma coisa a falar acrescentar aí na verdade está indo muito bem mostrando aí que o positivismo ele simplesmente ignora a fé tudo é relativo tudo é relativo para o lado material e a fé atrapalha aí porque a fé ela ela é um motivador de você ser mais sensível a certas decisões e o positivismo não aceita sensibilidade não aceita piedade não aceita ele aceita aquilo que aquele grupo determina que seja a verdade sendo tendo sofrimento humano ou não eles eles ignoram totalmente o sofrimento e a deus então como ignora o sofrimento a deus e a todo mundo eles fazem uma política de simplesmente de escravização né isso que é o positivismo é você escravizar as pessoas e simplesmente ignorar a fé porque a fé é uma das coisas que mais através da fé a gente consegue explicar muitas coisas ao qual a física não explica e para o positivismo quanto mesmo você explicar melhor então é mais ou menos isso a fé simplesmente você tirando a fé você não tem nenhuma embasamento teórico para questionar nada é tudo em função do prazer do sexo do poder é isso que o positivismo faz é só é só a parte carnal a parte espiritual que se exploda eu posso complementar uma coisa do Tiago? posso complementar uma coisa do Tiago? opa até o Google me cortou o Tiago você falou uma coisa que é certa que você abandonar o antigo e fazer o novo você vê isso no Brasil direto abandonar as nossas ferrovias dizendo que a rodovia é uma coisa nova entendeu? destruíram nossa malha ferroviária pegaram uma educação que a monarquia estava criando de grandes filósofos fizeram essa educação para criar trabalhador porque a nossa educação hoje das escolas é para você passar no vestibular ou para você arranjar um emprego é nada mais do que isso não te ensina a pensar você só aprende a pensar depois da faculdade se aprender a pensar sim é criar pessoas inteligentes o suficiente para poder fazer o trabalho mas burros o suficiente para pensar para poder criar coisas novas para poder pensar coisas novas tem umas perguntas aqui boa noite é o Michel Temer meia 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 né olha o morso vai de perto satanás que é isso Michel Temer meia 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 é ó eu acho que essa é o nome melhor hein ó o Michel Temer está assim vamos supor que a república atual pegou a constituição de 1824 adotou a descentralização do poder estaria certo hoje no século 21 André ou o Arlindo repete a pergunta para mim que eu não consegui entender é vamos supor que a república repete a pergunta que falhou ó Arlindo vamos fazer assim ó só para o padre poder participar se o padre quiser desligar a câmera que tem a parte lá de cima que ele pode desligar a câmera eu talvez entre mais internet para ele poder falar mas eu acredito que agora quando eu vi o padre a câmera dele estava bem espertinha talvez saia o som tranquilo para ele poder participar ô Marcão manda um recado aqui pode ser que não ouviu manda um recado aqui pelo bate-papo é André é assim é vamos supor que a república atual pegou a constituição de 1824 né a república atual pegou a constituição de 1824 adotou a descentralização do poder daria certo hoje no século 21 essa é para vocês dois olha Arlindo é o seguinte a república ela não pegou a constituição de 1824 ela fez um positivismo ela revogou o que funcionava e criou uma coisa nova esse é o grande problema o positivismo como o Thiago estava falando né e foi interrompido pelo Google né ele pega tudo que às vezes aquilo que funciona né por exemplo no Brasil estava funcionando a constituição de 1824 quase 50 anos né 60 anos por exemplo 60 não foi 60 e em 1824 até 1889 foi é 60 anos de constituição quer dizer só teve uma emenda a constituição de 1824 que foi a do parlamentarismo né que o chefe de estado se saiu se dividiu com o chefe de governo e criou o presidente dos ministros quer dizer você pega uma coisa que funcionava e você vai criar uma coisa totalmente nova que é insegura que com certeza não funcionou né nós estamos vendo na prática que não funcionou e você vai criando esse é o problema do positivismo você vai querendo criar coisas novas e não aproveitando as antigas e principalmente aquilo que funciona isso faz com que você crie um buraco às vezes histórico que no nosso caso foi um grande buraco histórico que foi criado no Brasil você não é ensinado por exemplo você estuda história para passar no vestibular e se você e depois se você quiser aprender a verdadeira história você tem que é conta e risco é você que tem que estudar a história porque não te ensinam aquilo que foi por exemplo no Brasil não te ensinam verdadeiramente o que aconteceu na história do Brasil você pega na minha época eu pegava os livros de história falava muito pouco sobre a independência do Brasil o segundo reinado falava menos ainda e começava a república acabou você não sabe mais de nada quer dizer isso foi muito ruim para a nossa identidade para a identidade nacional porque você não tem conhecimento do seu passado se você não tem conhecimento do passado você não sabe para onde você vai por isso que o Brasil está tão perdido hoje aí qualquer doutrina que chegue o brasileiro se adapta né porque ele tem que se sobreviver então qualquer doutrina que é imposta de cima para baixo né que o problema da república nossa que sempre foi totalitarista nunca foi democrática né tanto que o poder é muito mais forte na no governo federal no governo central do que nos municípios nos estados isso faz com que você seja fique refém da quem está no poder né e você percebeu como foi difícil tirar a esquerda no impeachment né isso é um reflexo do positivo o Brasil ainda tem um grande reflexo ainda é uma grande doença que tem que ser extirpada e vai ser muito difícil porque isso vai demorar anos porque o grande problema do Brasil hoje é mudar a mentalidade do brasileiro é mudar a mentalidade de todos eu conheço padres eu não vou falar nomes porque isso é seria uma falta de respeito mas eu conheço padres que tem a mente tipo a república está bom é isso mesmo que a gente tem que continuar a gente tem que escolher nossos governantes a gente tem que escolher o presidente a gente tem que obedecer o presidente sem questionar foi eleito pelo povo nós não podemos tirar ele de qualquer maneira mesmo que ele se for um ladrão um safado a gente não pode tirar ele ele tem que cumprir os quatro anos não é assim não é assim quer dizer e se o padre tivesse conectado aí eu faria algumas perguntas pra ele sobre a questão da como a igreja vê hoje o retorno ou o reflexo de um retorno uma suposta ou um suposto retorno à monarquia no Brasil o Fábio é uma pena que o pai mas a gente vai acertar a gente pode até fazer um programa com ele o YouTube BR Brasil está falando sobre para a gente falar de teologia da libertação esse é um assunto bom para a gente falar também porque é bom ter o padre a gente pode fazer um programa só de falar da teoria da libertação mas hoje o assunto mesmo é sobre o positivismo o positivismo ele foi começou a ser propagado lá na na escola de direito lá de São Francisco é isso mesmo André como eu disse o positivismo é uma religião científica então todos na verdade a base praticamente no Brasil na época só existia escola de direito e medicina não existia outro tipo de faculdade então o cara se ele não tivesse vocação para medicina ele ia para direito então todas as áreas praticamente quase convergiam para direito então esse pessoal ele se infiltraram muito nas escolas de Recife nas escolas de São Paulo e praticamente todo aquele pessoal foi contaminado contagiado por essa ideia de positivismo e começou assim no barco de São Francisco e inclusive um dos mestres que aprendeu foi o o Benjamim Constant não é mas não era assim de a grande a quantidade do povo brasileiro não tinha nem ideia do que era positivismo como não tem nem ideia hoje do que seria isso né e o que aconteceu nós temos a existência do Brasil como temos dois instantes distintos a época antes do positivismo que era a monarquia e a época depois do positivismo que se tornou a república anarquia hã? aí virou anarquia bagulho então na época da monarquia era o procedimento esse procedimento religioso filosófico ou seja era a maneira que Dom Pedro II agia pensando no bem-estar da população do ser humano em fazer o bem e cuidar daqueles mais necessitados se a moral indicava que aquela pessoa iria sofrer por certa atitude do Estado ou aquela pessoa estava sofrendo por certa atitude da vida dela o Estado iria agir o governo iria agir para acudi-la simplesmente se o meu coração identificasse que uma senhora estava tendo problema financeiro de sobrevivência o imperador agiria simplesmente isso a partir da hora que entrou o positivismo e derrubou a parte religiosa a parte de Deus do país passou a melhorar a parte técnica a parte científica se a ciência não comprovasse que aquela senhora que morava numa região mais afastada da cidade sem saneamento básico sem infraestrutura ela iria sofrer se o estudo técnico não comprovasse isso o Estado a política os governantes não iam estar nem aí para ela e não iam fazer nada para acudi-la por mais que ela exprimasse reclamasse é isso que passou a vigorar no Estado e é o que o povo começou a sofrer de lá para cá quando a República foi implantada é o que começou a ser a forma de atuar do governo e o positivismo ele começou ele ficou com um grande problema quando eles instauraram a República o Brasil tinha uma consciência monárquica de mais de 400 anos de existência porque não tínhamos não foi só a época do império que nós vivíamos sob a monarquia desde a época do descobrimento vivíamos sob a monarquia nas mãos de reis os reis portugueses que eram nossos governantes então na mentalidade do país nós tínhamos um sistema de governo monárquico uma estrutura familiar monárquica o pai como sendo o rei da família a mãe a rainha os filhos os príncipes e tínhamos os heróis que nós tínhamos na mentalidade coletiva brasileira eram heróis da monarquia nós só tínhamos heróis monárquicos as esculturas eram de monarquia as pinturas então quando eles proclamaram a República eles precisavam tirar toda aquela memória que o brasileiro tinha de monarquia de heróis e substituí-la por heróis que não existiam eles começaram a fabricar heróis que o Brasil não tinha fabricaram tiradete como herói fabricaram zumbi como sendo herói coisa que nunca foram eles quiseram destruir a imagem de Dom Pedro I como herói brasileiro que até então ele era tido como um grande herói no Brasil o brasileiro tinha isso eles quiseram substituir Dom Pedro I e colocar no lugar dele ou tirar deles como sendo o grande herói da República começaram a substituir a nossa bandeira que era essa aqui a bandeira do Império tiraram e colocaram aquela bolinha de lugar ordem e progresso que é um mantra do culturismo substituíram a bandeira substituíram o hino destruíram muitas obras de arte que tinham Dom Pedro I Dom João VI Dom Pedro II com heróis e colocaram os seus positivistas aí esculturas ao longo do país principalmente no Rio de Janeiro foram destruídas colocaram no lugar da Tiradentes e tantos outros eles tiveram todo um trabalho pra colocar isso na cabeça tanto que eles fizeram até uma cartilha pra fazer a cabeça do povo como colocar o positivismo no lugar e assim se você pegar o estudo uma coisa semelhante com o que Sócrates fazia Platão ia explicar Sócrates falava assim ele colocava Sócrates explicando e um cara fazendo perguntas é assim que era o estudo que Platão explicava Sócrates no positivismo do brasileiro eles querem fazer a mesma coisa colocar o filósofo o grande grande filósofo sempre interrogado por uma mulher por que foi essa ideia de colocar a mulher porque a mulher é mais fácil de aceitar ela é mais dócil mais fácil de ser domada dominada do que o homem ela aceita mais facilmente novas ideias e os homens na época não aceitavam aquelas ideias então nos textos de conta daquele pessoal eles sempre procuraram primeiro atingir a sensibilidade feminina pra depois chegar no masculino então até essa agressão contra o masculino já vem naquela época já porque pegar o lado mais fácil que consegue dominar a população e folhindo de lá até aqui esse positivismo se implantando cada vez mais aí que nós temos aí boa noite César César surgiu uma organização chamada Buxa que perdurou até 1930 e dominou todas as esferas municipais estaduais e federais o que vocês tem que falar da Buxa André Fábio eu não conheço essa aí não eu também não conheço não você não conhece a Buxa o Thiago só a Buxa de Canhão tô online você conhece a Buxa só a Buxa de Canhão então nessa brincadeira do positivismo ali no Lago São Francisco que começou essa porcaria foi criada uma organização a Buxa e ela era maçônica também eu não sei a extensão da maçonaria quanto a proclamação da República não sei se foi só essa Buxa ou teve a participação de toda a maçonaria do Brasil então essa Buxa ela dominou todos os cargos ali dos municipais estaduais e federais também Marcão me diz uma coisa você que é um veterano já está há uns 30 anos já acompanhando a Casa Imperial como que os monarquistas antigos sei lá a Casa Imperial o problema aqui é ver essa questão do positivismo na verdade a Família Imperial por ela ser muito devota aliás essa devoção a Nossa Senhora de Fátima e até mesmo a Igreja Católica foi basicamente assimilado muito através da Princesa Isabel a Princesa Isabel era uma mulher extremamente religiosa e ela acabou sendo a principal combatente do positivismo quando ela libertou os escravos a partir daí ela já sabia que ele ia perder o trono até mesmo aquela frase tantos mil tronos eu tivesse tantos mil tronos eu perderia para livrar os negros da escravidão então essa frase foi muito marcante porque ela realmente confrontou essa ideia do paganismo eu vejo essa essa ideia do positivismo exatamente um paganismo porque quando você começa a implantar políticas de emburrecimento da população e principalmente contra as crianças e contra a destruição contra a família tradicional isso vai de encontro a tudo que a família imperial tem em relação ao catolicismo que ela segue muito embora ela sendo católica ela conseguiu trazer novas religiões para o Brasil Dom Pedro II teve essa essa visão de abrir a religiosidade a todas as nações do mundo então essa universalização foi graças a Dom Pedro II mas a família imperial ela acabou sendo vítima dessa própria devoção que dizem que o chefe de estado ele tem que reinar com o objetivo de pátria e a nossa querida princesa Bel ela saiu desse foco e ela foi pelo lado da fé pelo bom senso pelo direito da vida foi por isso que ela confrontou os positivistas então desde lá até hoje até mesmo quem fez a lei áurea que foi a família oliveira ao qual o dos oliveiras é o maior líder dos maiores líderes religiosos fora do Vaticano e das igrejas tradicionais que foi o doutor Plínio Corrêa de Oliveira que ele era extremamente devoto a Nossa Senhora de Fátima o doutor Plínio ele juntamente com o Dom Mertrand e a família imperial continuaram essa mesmo foco religioso que veio desde lá dos tempos imperiais principalmente é muito reforçado pela pela nossa querida princesa Isabel a partir daí os príncipes eles começaram uma vida praticamente seguindo é uma vida de padre não tendo filhos e seguindo a religião como verdadeiros sacerdotes e foi por isso que a monarquia no Brasil ela se torna blindada contra maçonaria e outras forças assim que não são muito assim incompatíveis com o que pensa a igreja católica até mesmo o padre poderá falar sobre isso aí se ele conseguir participar e os então os príncipes apesar de respeitar todas as as tribos assim dizer eles realmente não não gostam de instituições que são fora da da esfera cristã né eu falo que é aqui uma maçonaria é uma seita outros falam que é uma sociedade secreta mas enfim não vem muito ao caso o que eu posso dizer pra vocês é que norteia e deixa é íntegra a monarquia no Brasil graças a essa fé que eles têm porque se fosse uma família imperial que não tivesse uma fé sólida praticamente nós não teríamos mais a monarquia como deve ser né abençoada por Deus é bem isso mesmo é deixa eu responder algumas perguntas aqui o Michel falou que foi a maçonaria vermelha azul eu realmente eu não conheço esse assunto a fundo né eu não sei se foi maciçamento de maçonaria ou foi um grupo né de mações que fundou a bucha né eu não sei né o youtube tá perguntando se eu sou liberal conservador olha eu tenho certeza que eu não sou de direita nem de esquerda né o que realmente a gente quer é o bem da nação a felicidade das pessoas né então o nosso querido império ele é conservador e na economia ele é liberal né o Michel Temer né ontem o Michel Temer falando ontem eu fiquei com tanta rava que quase eu iria me jogar na frente do carro eu não sabia que o hino do Brasil atual era o hino da coroação de Dom Pedro II realmente toda vez que eu ouço o hino nacional brasileiro atual né eu fico emocionado porque na realidade eu estou ouvindo o hino da coroação de Dom Pedro II né então é todos vocês foram os positivistas que fizeram essa obra de mudar de mudar a hino e tudo mais pode falar para ele aí exatamente então toda vez que eu ouço o nosso hino nacional atual eu fico emocionado porque eu estou na realidade ouvindo o hino da coroação do nosso paisão né o Marcão falou da princesa Isabel é escravidão ele citou né é uma coisa que às vezes a gente está na rua fazendo algum evento né eles ficaram ah vocês são o que não são monarcas ah vocês querem a bota de escravidão vamos deixar bem claro aqui uma coisa a família imperial desde a época de Dom João VI eles eram contra a escravidão Dom Pedro I na constituição queria eliminar a escravidão a família imperial era era abolicionista né tanto é que no Renato Dom Pedro II é os jovens né da família imperial eles publicavam um jornalzinho abolicionista então por favor estude isso direito e não fale mais besteira né o o aliás Arlindo é interrompendo um pouquinho o o André Martins falou sobre é os Estados Unidos né os Estados Unidos não teve abolição dos escravos oficialmente ainda os Estados Unidos é uma nação é que é praticamente não oficializou isso eu queria que ele repetisse isso só para ficar claro que realmente o que está acontecendo é que as pessoas estão olhando de forma crítica a família imperial mas não estão vendo também que nos Estados Unidos a abolição dos escravos não foi assinado nunca existiu é é o André que você quer que ouvire vai lá André eu te mandei o arquivo lá não sei se já viu lá é então com relação a o que eu falei semana passada foi isso mesmo é tem muita gente desmerecendo a abolição que foi feita no Brasil demorou muito tempo né e endeusando a abolição americana que os americanos foram heróis foram para a guerra para libertar os escravos e Abraham Lincoln foi o grande líder dessa luta isso é uma grande uma enorme mentira descarada mentira Abraham Lincoln não era abolicionista na verdade ele era um baita de um racista sim a guerra americana não foi uma guerra civil não foi por causa dos escravos que ela começou ela foi uma guerra de separação uma guerra guerra civil quando tem um grupo que quer tomar o poder do outro grupo comercial né André o que? o motivo foi comercial né comercial o que acontece os estados do norte que era onde estava o presidente americano Washington eram estados do norte eles fizeram um acordo comercial com a Europa parecido com globalização ou seja esse acordo é um acordo de livre comércio não é isso ia beneficiar os estados do sul do norte que eles estavam mais industrializados e preparados para esse tipo de transação os estados do sul não estavam preparados para isso se esse livre comércio acontecesse ia acabar totalmente com a com a economia dos estados do sul porque a agricultura europeia era mais forte enfim os produtos mais baratos iam acabar com os estados do sul então os estados pensaram o seguinte vamos nos separar então da federação nós nos unimos numa época que era necessário agora vamos nos separar porque o norte não quis saber não aceitou os argumentos do sul simplesmente foi isso daí o sul quis separar o norte não deixou e atacou o sul começou a guerra só que a guerra estava indefinida o sul estava levando vantagem e muita população do norte não estava apoiando aquela guerra contra o sul não estava vendo motivo e quando estava naquele impasse os abolicionistas americanos do norte aproveitaram e propuseram para o Lincoln para que fosse joga então a abolição dos escravos no motivo que você vai ter adesão o Lincoln não quis não quer libertar gente porque escravo não é gente e tudo mais não quis no momento mas ele viu que não tinha outra solução e jogou lá o motivo da abolição daí teve a adesão do grande maioria da população do norte e a guerra foi eles jogaram uma guerra política lá os estados do sul são ruins são maus são bandidos aí querem escravizar o povo e tudo mais daí foram pintados como maus como ruins como os ruins da história só que os ruins eram pessoas do norte e foi destruíram totalmente o sul o sul foi muito perseguido muito perseguido mesmo e acabou tendo abolição por causa da abolição foi uma consequência da guerra daí porque não teve como o norte na verdade o Lincoln queria fazer a guerra mas continuar com os negros escravos mas não teve jeito acabou acabou tendo aquela libertação só que o negro não foi incluído na sociedade americana quando houve abolição foi segregado não podia frequentar igreja não podia frequentar teatro escolas foi colocado à parte diferente do que era o negro brasileiro na época do império o negro estava incluído na sociedade tanto que muitos dos ministros do governo imperial eram negros muitos dos filósofos eram negros temos aí machado de acima André Rebouças o arquiteto engenheiro do império isso André Rebouças era um pessoal que estava incluso daí o que aconteceu foi a abolição americana e aproveitando falar no positivismo brasileiro o que aconteceu quando o positivismo começou a vigorar no Brasil a igreja católica foi jogada fora da administração do estado o movimento protestante que não tinha como entrar aqui no país porque não tinha muita brecha aproveitou dessa bagunça estrutural que ficou o país e jogou que ela começou a jogar na mente de todo mundo que a monarquia era escravocrata e que o português era racista e não dava lado para o negro só que na verdade o negro desde o império era português o negro frequentava a igreja era batizado casava em igreja casava com branco pessoas livres podiam casar com escravos a igreja permitia isso e a igreja católica sempre foi contra a escravidão lutou contra a escravidão quem jogou na mentalidade do povo que a igreja católica era escravocrata e era e o português judiava era os protestantes brasileiros na época que jogaram isso eu posso defender a igreja católica porque eu não sou católico mas eu quero ser justo e falar a verdade é isso que aconteceu ficou essa mentalidade e por que tem esse raciocínio hoje porque os filhos americanos americanos são eu não sou contra protestante adoro os protestantes nós não podemos julgar os filhos pelo pecado dos pais nós não podemos julgar os muçulmanos de hoje os católicos de hoje os protestantes de hoje os maçons de hoje pelo que o pessoal do passado fez de jeito nenhum nada disso só que temos que ser honestos com a história certo então nós vemos os filhos americanos jogando a igreja católica como perseguindo escravos só que não foi nada disso e ficou essa cultura aí então hoje passa que a ideia que o brasileiro judiava mais escravo que o americano isso aqui é totalmente uma mentira deslavada justamente porque o positivismo proporcionou não sei se eu fui claro falei muito lá opa não foi muito esclarecedor o que você falou o Fábio ele falou aí que não conhece o passado eu lembro sempre do Arlindo lá de Tu eu não lembro o nome dele completo foi aí pra nós o nome de Léi César o Arlindo de Tu que era um monarquista do século XX ele falava que a nação que não conhece seu passado não terá futuro o Michel Temer aqui Arlindo meu querido Brasil com uma nova monarquia iríamos ser uma das maiores potências mundiais hoje seriam os mais poderosos que a Inglaterra não tenha dúvida nós falamos outro dia eu Marcão no Randal que nós tivemos aí sobre o blog lá do do Dom Bertrand ele fala muito disso porque nós temos tudo aqui reservas minerais água e um povo super inteligente então nós temos tudo para estarmos lá em cima ô padre o senhor está me ouvindo o senhor consegue falar padre nós não estamos ouvindo o senhor padre ô Thiagão é ô padre eu queria falar para o senhor o seguinte a gente pode fazer aí o senhor vê aí a sua internet aí no próximo programa a gente pode fazer um programa aí só da Liga Cristã aí com nossos amigos Thiagão você tem alguma coisa para crescer? quer dizer que você não conhece a Bucha? não não conheço a Bucha mas acabei de lembrar de uma coisa das aulas de sociologia da faculdade sabe quem também foi um um vulto do positivismo? ele Lidolfo Collor esse cara quis matar a família imperial não não é o Fernando Henrique avô do Fernando Henrique é o avô do Fernando Henrique fala aí Thiago pois é acabei de lembrar disso aí eu fiquei eu fiquei pasmo ou seja é a mesma são as mesmas famílias até hoje impressionante sim as mesmas famílias que dominaram o Brasil estão até hoje governando o país pois é isso que é o mais assustador né porque não se mudou a cabeça desde aquela época tipo a doutrina positivista está desde a época que foi derrubada a família imperial foi expulso a família imperial para colocar essa desgraça que a gente vive hoje né né dessa doutrina e continua as mesmas peças do tabuleiro não dá para você modificar o que deveria ser feito é você pega o tabuleiro e joga fora porque não tem mais jeito pois é pode falar e o mais engraçado que fazendo um paralelo é nesse ponto a gente é muito parecido a gente tem uma história muito parecida com a dos Estados Unidos porque são também as mesmas famílias que mantêm o poder lá naquela república temos a família Bush temos a família Kennedy até hoje até hoje influencia os Clinton foi mais foi mais recente mas ainda assim os mesmos grupos as mesmas dinastias mesmas dinastias de poder é impressionante é a mesma coisa que no Brasil incrível isso e até hoje a gente não muda Thiago Thiago e aí dessa foto do nosso querido paizão lá atrás hein do Thi fala Fabião diga você queria falar pode falar é eu Arlinho foi eu é você fala é ele que está falando é ele que está falando eu estou deixando ele seguir hoje é o dia dele eu quero dar uma ideia para vocês Marcão também presta atenção uma coisa que me ocorreu faz um tempo já de tanto que eu estava estudando vocês nós temos a nobreza no Brasil né tínhamos a nobreza nobres sim depois que entrou o positivismo não sei se o Fábio já já viu nos livros aí é é eles combateram toda a nobreza brasileira jogaram na cabeça do brasileiro né Thiago que nobre não presta que nobre judiava do povo que nobre massacrava humilde né sim isso aí é direto tudo que os políticos fazem hoje que os juízes e promotores fazem eles falaram que eram os nobres que faziam não é isso mesmo vou concluir é um aspecto de absolutismo 2.0 se a gente for parar para pensar na verdade era o contrário né é o dobertran falou assim não sei se foi o dobertran que falou assim quando um político não quer não quer se dirigir com respeito ao outro ele fala nobre colega né nobreza é um sentimento alto pessoas que tem grandes realizações e virtudes certo ó viu Fábio Thiago é sim quando teve a quando os caras depuseram praticamente depuseram o Dom Pedro I né forçaram para que ele abdicasse porque não tivesse uma guerra civil e ele não quis lutar ele tinha condição de lutar se ele quisesse o Caxias tinha um projeto de dominar o Brasil de novo se fosse preciso mas o Pedro I não quis para não ter derramamento de sangue preferiria abdicar apaziguou todo mundo até então no primeiro reinado no primeiro reinado o os nobres brasileiros eles eram hereditários igual os portugueses era a mesma coisa daí aquele pessoalzinho os liberais quando assumiram o poder eles queriam já transformar o negócio numa república tanto que o Feijó começou a encher o saco tirou o Bonifácio do poder né Bonifácio saiu fora o Feijó começou tentou uma uma república mas o negócio deu na água né eram os liberais ali já tinha um embrião de positivismo na coisa é daí quando eles depuseram eles baixaram uma lei aquele pessoal que o pessoal da regência eles baixaram uma lei que a partir daquele instante não haveria mais nobres hereditários no Brasil acabou a partir de quando quando o pessoal da regência do Pedro I saiu e o pessoal da regência assumiu o país porque a constituição brasileira não dizia sobre isso era lei ordinária né então aquele pessoal baixou um decreto aquele pessoal dá uma olhada Fábio se você acha para me ajudar nesse raciocínio eu quero pensar nisso depois vamos lá não sei se tem nas leis ordinárias da época daí quando esse pessoal esse pessoal positivista das regências decretou que não haveria mais nobreza hereditária no Brasil os nobres brasileiros eles teriam que passariam agora a serem nomeados pelo imperador quando o cara morresse o título voltaria para o império e tiraram todo o poder que os nobres tinham até então no primeiro reinado os nobres tinham muito poder na época muito não quer dizer mas tinham um certo poder eles eram tinham poder político tinham poder administrativo nas regiões nos municípios onde eles viviam na primeira regência a partir da hora no segundo reinado o título de nobre passou a ser um negócio assim só figurativo você é nobre e acabou mas você não tem poder político não tem poder de intervenção não tem poder de nomear ninguém nem nas instituições públicas o poder é totalmente do estado só na figura do imperador e acabou o que acontece esses caras prepararam o terreno para derrubar o imperador já no final do século por quê? o imperador Dom Pedro II só caiu porque ele era a única dinastia que existia no país não existia nenhum nobre com poder para defender a monarquia porque eles não eram hereditários não tinham poder nenhum somente figurativa se ainda existisse nobres condes duques hereditários no Brasil no segundo reinado esse pessoal teria poder político e militar para defender o imperador e a monarquia não teria caído a queda de Dom Pedro II já foi preparada lá em 1828 ou 1831 quando Dom Pedro I saiu o pessoal positivista liberal já programou aí concordo comigo? mas complementando complementando o que você está falando Dom Pedro II também porque ele não reagiu se ele tivesse reagido existia um plano do almirante Tamandaré quando teve a invasão do governo da república no Rio de Janeiro o plano do almirante Tamandaré para recuar a Minas Gerais a família real levar a família real que hoje é Minas Gerais formar os exércitos lá e voltar com tudo para o Rio de Janeiro só que o imperador infelizmente na minha opinião recusou que ele também não queria derramamento de sangue e depois eu acho que na minha opinião foi um grande erro na minha opinião por quê? houve derramamento de sangue no Brasil independente se ele recusasse ou aceitasse se você pega a velha república se você pega a velha república só eu estou falando só só o Floriano Peixoto estou falando só o matou mais de 30 mil brasileiros só no governo dele 10 mil só hoje onde é Florianópolis que era Nossa Senhora do Desterro e para comemorar que era a capital que era a capital de de Santa Catarina quer dizer o cara para comemorar o massacre dele nomeou a capital no nome dele Florianópolis sim é Florianópolis quer dizer olha o absurdo que chegamos no Brasil como uma não reação levou a gente chegar ao ponto que chegamos muita gente vai falar ah mas eu não concordo ele não devia ter ele devia ter ele foi ele foi em paz ele queria que não tivesse um governo pacífico cara qualquer tipo de revolução seja ela de A ou B não vai não vai ser pacífica concordo com você sim não vai ter pessoas pessoas vão se machucar pessoas vão morrer infelizmente esse é um fato que a história já demonstrou né e essa recusa de Dom Pedro II resultou em grandes massacres o massacre mais conhecido que nós temos e que a república tenta botar debaixo dos panos né é canudos né 30 mil as pessoas é foi 30 mil pessoas só canudos quer dizer as pessoas não estavam aceitando o governo republicano estavam à miséria porque tinha pessoas libertas que não foram colocadas na sociedade quer dizer o brasileiro foi na república foi abandonado até hoje né a gente é meio abandonado né a gente não tem a devida devido respeito como cidadão né mas naquela época era pior ainda tipo você era ex-escravo e não foi recolocado na sociedade que era um projeto de André Rebouças com a princesa Isabel que a princesa Isabel tinha um projeto de dar terras do governo não era de ninguém era do governo perto das ferrovias onde os ex-escravos iam ter um pedacinho de chão poderia construir sua casa um pedacinho de terra para construir fazer seu alimento entendeu cultivar e fazer tua vida isso foi destruído esse projeto do André Rebouças foi destruído totalmente pela república então como o povo estava desamparado e apareceu a figura do Antônio Conselheiro que era eu não sei se era um não era padre mas ele era uma pessoa de fé ele montou uma igreja ele viu o desespero dessas pessoas e começou a organizar essas pessoas numa comunidade onde você não tinha dinheiro mas você tinha um sustento tipo tinha um escambo o que eu produzia eu passava para você você passava para mim e vivia uma sociedade entre aspas boa naquela época e a república queria impostos para se reerguer uma república que estava começando era nova estava engatinhando tinha que ter dinheiro e um detalhe que as pessoas não sabem a maioria do exército brasileiro não pactuava com a república e largou o exército só ficou no exército quem estava doutrinado no positivismo tanto que quando teve o problema em canudos teve que recrutar pessoas na marra né entrava-se nas residências das pessoas e recrutava soldados você não tinha você não era voluntário você ia na marra quer dizer você chegou a um ponto no Brasil que você tem que obedecer esse é o grande problema do positivo você tem que obedecer sem questionar e você vai morrer sem saber o porquê que você está morrendo né você vai lutar contra o seu irmão dentro do território nacional e você não sabe nem porquê você está fazendo isso tanto que a desculpa na época para atacar Antônio Conselheiro e Canudos é porque eles eram monarquistas eles queriam a volta na monarquia do Brasil e eles foram massacrados por causa disso mas na verdade é que o povo não pagava imposto eles queriam dinheiro eles estavam vendo que o Canudos estava ficando muito mais forte do que o governo central tipo a organização as pessoas estavam indo para lá as pessoas estavam abandonando cidades porque estava uma miséria só estava todo mundo vendo que Canudos era uma solução e a república resolveu acabar com isso mandou quatro expedições e só a última venceu massacrando todo mundo levou canhão levou metralhadora para um povo que basicamente era da lavoura teve que começar a aprender a lutar se armar para lutar contra um regime que ninguém concordava porque não era um regime legítimo para as pessoas da época para a cabeça da época a república era tem um vídeo que até o José Wilker quem quiser ter essa dúvida pesquisa no Google José Wilker Antônio Conselheiro ele faz um discurso contra a república que eu chego assim cara é para aplaudir de pé que ele fala que a república era uma coisa do demônio e que a república não poderia estabelecer no Brasil porque não não tinha aquela conexão com o povo você não era uma coisa natural era uma coisa imposta e aquilo que é imposto o povo não aceita até hoje a gente fica naquele entrave de poxa que esse governo não representa a gente já percebeu que o governo até hoje você vê que a república não representa a cabeça do povo brasileiro é Fábio dois estados o estado brasileiro e o estado da nação brasileira e Galha tanto que quando você quer fazer alguma coisa você tem que tirar o governo na marra quer dizer não é assim que funciona gente então voltando é quando houve essa essa questão de impor um sistema para arrecadar impostos e o povo começou a se recusar começou os massacres no Brasil isso ainda não é porque nenhum livro conta ninguém tipo existe ideias contraditórias existe dados de tipo de 40 50 mil brasileiros foram mortos nessa época só na velha república olha eu já vi coisa a mais tem gente que chega já vi fontes que dizem 100 mil e outros até 200 mil é teve a guerra do Contestado teve as revoltas pequenas no Nordeste deixa eu responder aqui o Michel terminei a minha bem ele está falando se me perguntasse onde seria a capital o Dom Bertrand já falou sobre isso que custaria muito caro mudar a capital então isso é pouco pacífico mas desde a época do Império já se se falava foi feito até expedições para estudar o local na época do Império para mudar a capital para o interior mas acho que era na região José Bonifácio José Bonifácio tinha um projeto que seria ali perto do Triângulo Mineiro a capital o projeto José Bonifácio era isso é a a nossa a nossa munição da munição foi a Bronélia é Bronélia aquela chama Marcão que era o símbolo dos abolicionistas é Bronélia né é o Império diz aqui está falando uma coisa interessante né é o o Fábio falou que as pessoas eram obrigadas lutavam dentro de casa e obrigavam o cara a lutar né e o governo prometeu depois da vitória sobre o Antônio Conselheiro terras né então esse pessoal veio foi criado a primeira favela e daí nasceu a primeira favela no Brasil então a criação da favela foi da república em menos de seis anos de república surgiu as favelas exato foi a história foi o seguinte depois da guerra de Canudos eu posso até complementar depois da guerra de Canudos foi prometido ao povo que se recusava ir à guerra porque não tinha motivo para ir à guerra é que quem fosse para a guerra ia ter terras né e cada um ia ter seu pedacinho de chão quer dizer até naquela época você não tinha a minha casa a minha vida mas o que aconteceu quando eles voltaram dessa guerra o governo abandonou e eles para fazer protestar ou para ficar muito tempo lá na frente do governo eles foram para trás onde hoje é o palácio do que de Caxias o panteão de Caxias eles ficaram lá né e existia uma planta que agora que eu tenho que pesquisar que se chamava favela que essa é a origem do nome favela é é uma planta que existia muito no Rio de Janeiro é o nome de uma planta existe o nome de uma planta chamada favela que é daqui do Rio de Janeiro aí é o morro da favela quer dizer é o morro daquela planta da favela aí favela 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 e foi isso ficou mas foram ex-combatentes da da de canudos que criaram a primeira favela no Brasil porque eles não tinham para onde ir aí eles construíram os primeiros barracos construiu a primeira vamos dizer assim favelização né do povo né o povo começou a ir para os morros porque o governo não tinha a preocupação né e não tinha a vontade também de ajudar o povo era uma coisa bem você via a divisão né enquanto na monarquia a preocupação é que o Estado serve ao cidadão na República o Estado se serve a si próprio ele não está nem aí para a população eu vou me sustentar por isso que você tem os políticos mais caros do mundo você tem os desembargadores mais caros do mundo você tem o serviço público que mal ou bem é bem caro quer dizer o Estado se serve a ele mesmo qualquer sonho de qualquer brasileiro hoje é passar no concurso público porque você tem a garantia de estabilidade a vida inteira não passar necessidade se você for para a iniciativa privada no Brasil você tem o risco dessas crises que temos no Brasil de você ficar desempregado passar necessidade e várias outras coisas pode falar nós aqui estamos falando de positivismo e falamos todos nós falamos de dois assuntos primordiais a violência que foi do positivismo para se instaurar como república e a incompetência do positivismo de conduzir o Estado como a monarquia conduzia eficientemente e você falou de duas coisas interessantes e vamos deixar para o povo procurar a gente sabe que a maioria do brasileiro tem preguiça de ler e nem gosta de pesquisar e nem entende como fazer isso então para vocês para vocês entenderem assistam dois filmes que vão justamente mostrar tudo isso que nós falamos um deles vai tratar da violência do Estado republicano e outro vai tratar da incompetência do Estado republicano originado pelo positivismo o primeiro filme é o filme chamado Carnudos que mostra que foi feita pela Globo Filmes é um filme que o José Will que o Fábio falou esse filme vai mostrar qual a violência que foi feita com o povo para se instaurar a república e um outro filme que vai mostrar a incompetência dos positivistas para conduzir a república para conduzir o governo se chama O Triste Fim de Policarpo Quaresma assistam esses dois filmes que vocês vão entender tudo isso que o Arlindo que o Marco que o Fábio que o Thiago e eu estamos falando vocês vão entender tudo isso que nós falamos aqui agora já é 10h37 vamos encerrar ou vamos continuar? ah, já passou aliás Arlindo eu vou aqui não sei se o pessoal já sabe né dia 8 de setembro nós teremos o primeiro encontro monarco de São Paulo nós vamos ter no dia 7 de setembro o Bandeiraço e no dia seguinte já vai ter encontro então tem aí um finalzinho dois dias aí de puro de pura guerra aí para o monarquista agora eu não sei no calendário como é que isso se processa dia 19 de agosto nós teremos em Jacareí a Jornada dos Príncipes vai ser uma uma festa inaugural que é um projeto que vai durar até 2021 2022 que completa aí os 200 anos de dia 7 de setembro de mil de 2022 completa 200 anos do descobrimento então nós vamos ter lá em Jacareí uma primeira apresentação do projeto e depois vai ter um calendário onde vai passar por várias cidades do Vale do Paraíba até chegar logicamente no Riacho Piranga vai passar por Santos e vai pegar bastante cidade aí pessoal participar aí de exposições vai ter bastante coisa pessoal vai ter exposições palestras então vai ser algo bem completo bom então vamos encerrar que já é já é 20 para as 11 né ô Marcão só as considerações finais é eu quero agradecer aí a todo mundo até mesmo um abraço aí para o Padre Carlos ele tentou o máximo que pôde mas não conseguiu tentei fazer aí foi uma ginástica para tentar mas a conexão do Padre estava muito ruim mas valeu pelo ato heróico ele gostou até mesmo ele falou que saiu da sala porque o assunto estava tão sério e tão bom que ele não estava realmente conseguindo acompanhar né então eu falei para ele de repente o senhor vê pelo bate-papo né e numa próxima oportunidade eu entro agradecendo aí o Thiago que é uma revelação aí mais uma mais uma revelação do movimento Bonagem Brasileira de sentido sempre o Mestre Fábio vou começar a chamar de Mestre que o homem sabe demais e logicamente nosso historiador nosso grande historiador aí o André Martins aliás André então repercutiu tanto aquele seu monólogo né do Poder Moderador que eu quero um né para mim uma cópia para mim e deixar aí um link para o pessoal baixar tipo download assim o pessoal vai eu vou fazer divulgação desse seu trabalho aí que com certeza foi é um marco né até mesmo Dom Mertran gostou muito de receber e eu queria finalizando a minha participação perguntar de novo ao André Martins como que ele se sentiu ali na hora de entregar esse trabalho tão grandioso aí para sua alteza imperial príncipe Dom Mertran só foi a foi um sonho porque o Dom Mertran que foi a minha inspiração para procurar todas as pesquisas que eu fiz né quando eu queria saber sobre monarquia eu assisti todas as palestras que o Dom Mertran tinha no YouTube várias vezes e tudo que ele comentava que ele mencionava eu queria saber mais queria saber mais sobre o assunto e comecei a procurar na internet procurar procurar livros e foi enfim o trabalho acabou acontecendo e eu fui consagrado na faculdade com essa monografia que se chama Império do Brasil excelente em gestão de Estado com poder moderador e eu tive um sonho eu tinha o sonho de entregar essa monografia para o Dom Mertran porque ele é a minha inspiração sou fã do Dom Mertran daí nesse almoço que que nós tivemos agora nesse sábado passado dia dia 21 né de julho eu sentei a mesa com ele e já estava tudo preparado lá pelo cerimonial que eu ia ser feito uma surpresa para ele ele não sabia que eu ia entregar para ele e daí quando eu e esse lado assim que você acabou até sentando com o Dom Mertran quase praticamente do lado né foi uma surpresa você sabia que ia acontecer isso não de modo algum não tinha nem ideia eu cheguei lá e o pessoal falou você vai sentar na mesa dele eu falei o que? eu? é você sentando na mesa com ele meu Deus do coração né foi mais gostoso ainda porque eu pude praticamente entrevistar o Dom Mertran e perguntar muita coisa que eu tinha que eu tinha tinha dúvida que ele sabia mais sobre o assunto né e o Dom Mertran gostou de mim eu gostei muito de conversar com ele foi muito gratificante mesmo né e daí quando o Malco me chamou o Dom Mertran daí me chamou para entregar então eu achei que eu só ia entregar para ele e acabou né o Malco pega e coloca o microfone na mão meu Deus né aquele monte de gente lá monarquistas enfim agora vou ter que aguentar o tranco né daí eu acabei discursando o Dom Mertran escutou o Polly folhou assim ao pouco que eu li achei muito interessante eu vou gostar muito de ler agradeceu muito inclusive lá fora depois veio conversar comigo conversamos mais no assunto então foi muito gostoso foi uma emoção muito grande né então para eu não gaguejar naquele microfone Marco naquela hora para eu achar as palavras certas para o que falar olha teve que todos os deuses monárquicos teve que me ajudar naquele instante graças a Deus que deu certo né entreguei foi um batismo né aliás foi um batismo o senhor que vai estar aí lutando de repente vai para a câmara vai para a assembleia né legislativa falar agora praticamente não tem mais o que ficar nervoso né depois dessa então para quem quiser para vocês a quem quiser a monografia é fácil de me achar eu estou no youtube no facebook coluna do império ou no meu próprio e-mail colunadoimperio arroba gmail.com pode pedir o e-mail lá que eu passo o link lá depois eu vou querer Marco você der o link você coloca no teu canal fica mais fácil lá para para quem quiser ver inclusive os monarquistas que estão em contato comigo eles querem que eu transforme no livro né então como é uma monografia vocês sabem que ela é uma linguagem técnica né para a área então vou ter que reduzir um pouco é abaixar um pouco o nível literário dela para ficar mais fácil que o povo normal entenda fica mais até porque está precisando de uma obra específico disso né lógico que tem parlamentarismo sim do Armando Alexandre de Santos mas não especificamente do poder moderador para qualquer pessoa de qualquer nível cultural poder assimilar essa ideia isso aí vamos não só uma aulas aí considerações finais eu? quem? você Fábio opa eu queria agradecer todo mundo também gostaria de agradecer a paciência também porque se deixar é como eu falei se deixar eu falo e alguém tem que me interromper e e vamos ter mais vezes vamos tentar melhorar a cabeça das pessoas porque só com as ideias e trocando informações a gente vai chegar a algum lugar que como já foi demonstrado é o que foi feito nesse Brasil na marra a gente está vendo nossos frutos né que está sendo a decadência do nosso país e a decadência da da nossa cultura porque eu estou falando isso porque infelizmente nosso país está fadado ao fracasso enquanto ele persistir nessa doutrina que só pelos mais quem tem mais conhecimento entre aspas né quem domina tudo é que manda na nação não é assim todos nós temos que participar cada um tem que fazer a sua parte mesmo que seja pequena né mas fazendo na sua cidade no seu estado se você fizer a sua parte a gente vai chegar num país onde a gente gostaria de estar vamos dizer assim opa o Tiagão é você passou o nome da científico da flor da favela o que é esse nome aí é camélia não você passou o nome é o nome é o nome científico como é que é solete esse negócio é pra nós é c c n i d o s c o n o s quinoscolos e o segundo nome é q u e r c i f o l i u s quinidoscolos quercifólios esse é o nome científico da favela vai temos outro doutor só se fizeram que nome brabo hein cara é por isso que escolheram favela ah vai pra quinidoscolos do alemão vai não não dá não rola exato brasileiro consiga tudo é claro poxa lei do melhor expulso só as considerações finais né tiagão olha considerações finais primeiro eu quero agradecer ao conhecimento de vocês sobre o assunto porque realmente a faculdade que eu tive foi muito insípida nesse caso passou muito de uma maneira muito rasa e ao mesmo tempo não não oferecendo uma bibliografia bacana pra poder pegar mais sobre o assunto então como acho que como o André mesmo falou a gente tinha que correr atrás não sei se foi o Fábio se foi o André correr atrás do conhecimento além do que a gente recebe tanto no colégio quanto na faculdade mas o mais importante é não tem como a gente agir sem ter conhecimento então quanto mais conhecimento a gente tiver melhor a gente pode agir e melhor a gente pode atuar na hora de traçar estratégias na hora até de tomar ações ser a ponta de lança de qualquer tipo de movimento qualquer tipo de ação que a gente tomar então a partir do momento que a gente conhece um pouco das mazelas do nosso país e a gente conhece o modus operandi do nosso rival não vou dizer inimigo bom de certa forma é inimigo um grupo uma organização que quer a morte alheia é inimigo não tem o que falar vamos colocar o espécie do vídeo voltando quanto mais a gente souber do nosso lado e do lado do inimigo a vitória vai ser garantida só que a gente tem que agir então acredito que esse tipo de hangout esse tipo de assunto que a gente debata que a gente converse que a gente troque experiências seja útil para contribuir com esse tipo de ação aliás eu estou vendo aí atrás do Tiago um quadrinho do senhor de barba branca que não é papai noel não é papai noel antes que alguém fale e não é o Dom Pedro I porque tem muita gente que confunde Dom Pedro I e Dom Pedro II preste atenção galerinha criada ali de com pera que está acompanhando a gente o Dom Pedro I é mais novo e o Dom Pedro II é o mais velho vai por essa lógica que você vai se garantir meu garoto é isso o Tiago você é realmente eu estou nessa batalha com um ativista monarquista desde 2014 e nesses quatro quase quatro anos só tinha eu de ativista aqui em Serpilho apesar de ser muito monarquista e pessoas que gostam da monarquia você que agora está dando a cara para mostrar falar eu sou monarquista quais seus planos para a gente batalhar aqui em Serpilho a monarquia primeiro nada existe sem antes sem antes estar na cultura sem antes estar no imaginário das pessoas nesse ponto a gente vai ter que bater na parte cultural eu sei que é clichê eu sei que um monte de gente já falou isso mas volto a dizer nesse ponto e vários outros o Carvalho tem razão a gente tem que primeiro bater na parte cultural entrar em contato com colégios escolas entrar mesmo no conhecimento na cultura da cidade para poder mostrar que a monarquia não é esse bicho que criaram nessa nesse ensino positivista e socioconstrutivista sim criaram um monstro de duas cabeças positivismo do lado Augusto Conte de um lado e a cabeça do Paulo Freire do outro então a partir do momento que a gente começar a atuar nessa parte cultural ou qualquer coisa criação de livros palestras excursões de colégios para o Museu do Ipiranga para o Museu de Petrópolis o que quer que seja a gente tem que enriquecer a mente e o imaginário dessa geração dessa nova geração que eles são mais aptos a receber esse tipo de conhecimento sem tantas barreiras e criar uma estrutura para o devir infelizmente não tem não tem plano a curto prazo e eu também não tenho a solução de tudo mas a princípio o que a gente pode fazer aqui na cidade é atiçar a curiosidade e atiçar o lado cultural da cidade seja colocar panfletos na imposta seja fazer um podcast seja fazer fazer certas atividades dentro da cidade para chamar atenção por exemplo só de usar a bandeira da monarquia na frente das casas ou em até um estandarte ou até um panfleto mesmo colado nos postes com a bandeira da monarquia o pessoal vai começar a perguntar e a partir do interesse é que vem a curiosidade e da curiosidade você abre a porta para um monte de pessoas para esse novo mundo Ô Tiagão você sabe que lá na Casa Imperial lá no Pro Monarquia Serquilo é muito famosa dentro do movimento monarquista né olha sério é Ô Marcão fala para ele Sem dúvida o Serquilo já fez grandes eventos aí o hasteamento da bandeira num lugar público né que lá na entrada de Serquilo que no fim ficou um tempo depois a prefeitura tirou mas foi transmitido né e ainda mais a Família Imperial muito muito mais é muito próximo agora o Aurelinda Amaro aliás aí primeira mão para vocês aqui primeiro encontro monarco de São Paulo dia 8 de setembro tem uma programação do evento né a primeira às 9 horas e 30 minutos começa o evento aí tem a abertura dos trabalhos é o primeiro a palestrar é o príncipe Dom Gabriel de Orleans e Bragança entrevista depois tem a entrevista com o doutor Adolfo Lindeberg aí às 11 horas tem o intervalo aí às 11 horas e 15 minutos o poder moderador na constituição de 1824 e sua aplicação na atualidade professor Armando Alexandre dos Santos meio dia e 30 almoço às 2 horas e 30 minutos reinício dos trabalhos a monarquia nos dias atuais com Malcolm Forrest às 3 horas e 30 painel ativismo monárquico moderador Malcolm Forrest Malcolm Forrest youtubers aliás é né tudo certo às 4 horas e 30 palestra de José Bonifácio e princesa Leopoldina do processo de independência do Brasil professor Rafael Nogueira esse homem é nosso assim que 30 cough break às 18 horas conclusão dos trabalhos sua alteza imperial real príncipe Dom Mertrand de Orleans e Bragança às 8h30 encerramento entrega de diplomas de diplomas dos participantes regularmente inscritos a inscrição vai custar com almoço 110 e sem almoço 50 reais é é que pediram né pra fazer um encontro mais barato né Elisa que lá do Rio foi 180 né quanto mais almoçar 50 reais estudantes estudantes com almoço 85 estudantes sem o almoço 25 reais tá mais que bem pago é pra um grande evento é rua Itapres 803 pro monarquia e o e-mail é eventos arroba monarquia.org .br acabei de receber de geral do Inter esse é o meu apera maracão maracão daqui a pouco a gente vai ter que fazer esses encontros no Maracanã meu sonho opa gostei da ideia ô Thiago é a coisa principal do Arlindo é mostrar a cara né faz quatro anos que a bandeira imperial está seada na sede do Anjo do Império você viu onde é que ela está ela está há quatro anos né e nós agora vamos ter aqui sábado às 14 horas vamos ter uma reunião aqui eu convido toda a sociedade desse equilíbrio pra participar da reunião né você também é convidado convido todo mundo que quiser participar é aqui na sede do Anjo do Império em Serquilo é porque nós vamos tentar de novo é vou pedir vou fazer um pedido pro prefeito pastear a bandeira durante uma semana na semana da pátria vamos tentar de novo aqui é de vez em quando é a sede é é a capital do Império né então nós temos realmente fazer isso mas qual coisa disso tudo porque a gente tem gente muito boa né você vê o Marcão uma pessoa que está 24 horas conectada no movimento você vê o André Martins que é um estudioso da coisa né e é também nosso palestrante dá uma palestra faz com que você também tem jeito pra coisa né você vê aí o nosso Fábio é um jurista né é uma pessoa que tem acho que é pós-graduação até agora eu não decorei é em constituição né a gente tem muita gente boa aqui em seguida também nós temos gente boa de monarquista mas que não mostra a cara é não tô não é uma crítica aqui mas cada um sabe onde dói seu cabo e onde dói seu bolso né é mas a principal coisa é pra nós é ativismo né é quando tiver um evento vá né porque quando nós começamos lá em 2014 2015 é chegou a ter eu e o João João Paulo Guedes o museu inteiro é eu e ele na Paulista uma menina é a gente tinha que pedir ajuda pra pessoal pra abrir né e o João não contei então ele foi lá com o museu lá como é que chama o MASP né depois fomos lá pra pra nove de julho eu e ele sozinho quer dizer a gente tem que lutar pela coisa né é falar bonito falar que gosta que simpatiza fica no éter não dá em nada é de ativismo é de mostrar essa cara e realmente quando tiver atividade não aparece um gato pingado realmente a gente mostrar que está muito preocupado em resgatar o Brasil e a atividade dos brasileiros realmente é isso que importa né então é a gente tem que ter ativismo né tem que ter a coisa né é quero agradecer lá falando do almoço que a gente teve sábado né colocaram o pessoal lá na mesa estava escrito pessoal do Serquilho os anjos os anjos não os mosqueteiros sentaram junto com o senhor Carlos Becares na mesma mesa né agradeço a gentileza deu pra gente trocar nossa figurinha né espero que a gente tenha mais oportunidade que haja essa integração entre o presidente monarquista e e a pró-monarquia né então não vamos esquecer aí espero a sua presença aqui Tiagão e a vossa esposa né e vamos ver se a gente traz bastante gente aqui que realmente agora não vai ser porque da outra vez foi uma carta de público eu mandei lá pro prefeito né não homologuei a carta nada né uma coisa pessoal né dessa vez a gente vai fazer um negócio mais complexo né alguém tem mais alguma coisa o Fábio saiu já o Arlindão é o José Guilherme Becari não Carlos Becari eu chamo ele de Becari Becari aliás estou postando aqui no Monarquia Livre ali no a programação do almoço tá certo vai estar lá disponível lá pra vocês poderem ficar e distribuir vai ser lá no Nacional Clube Nacional Clube Beleza então então vamos encerrar agradeço a presença aí do Youtube Brasil a redação Império Unido sempre nos apoiando a Nélia sempre nos apoiando né e outros aí o Michel teve meia 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 e todos aqueles que nos acompanharam né sempre me fazem uma pergunta né se a Monarquia foi tão boa por que que ela caiu né então a gente queria fazer um programa aí a gente queria fazer um rangar um bate-papo com esse assunto aí o que que vocês acham eu topo eu topo eu topo então a semana que vem esse não apareceu outra coisa mas a gente faz esse bate-papo aí ok apesar de a gente saber né Ernesto por que que ela caiu né porque o pessoal queria colocar dinheiro no bolso né porque o pessoal pode falar tem muitas pessoas que falam a respeito desse lado positivismo o positivismo foi criado justamente pra doutrinar pessoas pra alguns viverem no luxo e na e na e na vatiagem né é isso que criaram uma uma loucura para poucos se aproveitarem então agradeço a todos aí a audiência né muito obrigado né e eu quero sempre a participação de Monarquista né hoje tivemos o Tiago semana passada ou quero te agradecer Marcão Fábio esquecendo é a semana passada eu não pude fazer o nosso bate-papo o Marcão fez lá no Monarquia Livre né é teve a participação do pessoal do Bracelo então eu gostaria de ter a participação de bastante gente né ah o Fábio tá falando que a conexão dele caiu beleza boa noite obrigado obrigado a todos obrigado a tudo obrigado a todos obrigado 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 obrigado